A ideia do lixo zero surgiu porque a demanda de um ponto de coleta na cidade é muito grande. Geralmente a pessoa até separa o lixo para a coleta seletiva. Às vezes o caminhão não passa, a hora passa, a hora não passa. E aqui a gente tem um ponto fixo. Veja bem, a gente troca o material reciclado. O que era lixo vai se tornar um produto para consumo. Pode ser para a comunidade ou para a própria pessoa que quiser cadastrar, pessoa física, e levar esse material para casa. Quando a gente faz a troca, o material que você ia jogar fora, você está transformando ele em um dinheiro verde. Que a gente apelidou até aqui no projeto de EcoDin.